Fala, galera! Bem-vindo ao canal Rei do Controle. Voltamos aqui com o quinto episódio de Thales of Zestiria. No episódio exterior, a gente ganhou um poder oculto, né? Da Laila. Estamos seguindo a encontro de... Ai... Mas que é o nome? Alicia? Da Alicia, né? Acho que é. É, pode devolver a faca dela. Vamos lá. Vamos ver o que tem aqui rolando aqui. O que é? O que é isso? Você é um homem de um homem de reino? Eu não pensava que era apenas um homem, mas eu tenho certeza! Eu sou um homem que me ajudou. O que é isso mesmo? Ahahahah... Você não pode se encontrar com os irmãos e irmãs. Você pode se sentir com a mãe e a irmãs. Ah... Eu... Eu... É muito difícil, mas... Obrigado por assistir E... Eu acho que você já conhece a Alicia. É verdade. as botas ambar e bando com trazer mais jogos de estilo aqui muito mais jogo de estilo final fantasies outras outros saga talis trazer sei lá não sei mas lembro não me lembro-se de nome jogos do play um play dois de jrpg trazer muito muita novidade novidade não é antiga mas tem por cento né cara tenta trazer por cento de todos os jogos pelo menos tem por cento da primeira zerada né enquanto fazendo nessa aqui e não é desmene miculio-san de show tem a taxa e jipari da cara e co e o que a cartel nesuné hontani rola e mec mas por exemplo nessa game play aqui eu vou trazer eu vou trazer todos os tudo o que tem que fazer no primeiro a primeira zerada nem tudo para te adiantar nem na segunda zerada eu não vou fazer no no em vídeo eu já platinei esse jogo tô mostrando a um método de fazer a primeira zerada que é pegando os monólicos conversas ocupando os lugares e e é isso daí depois vai abrir o modo caos quando ela vai abrir o modo caos que é o modo mais foda né você vai jogar e vai ter que tirar naquela 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 dificuldade né então isso aí é só tu olhar um escrito mesmo a os troféus inscrito e tem na no google pode pesquisar eles vão explicar o que tem que fazer é coisa simples não é mais complicado aqui é pegar os monólicos as conversas que tem umas coisas que são secretas e o paus é tipo aqui o paz loja o paus dormitório depois o paus os deuses e os guardiões da cidade é um é isso quando me dá tem uma conversa agora aqui eu comprar uma comida e agora se não não sei se é esse e não não sei se eu acho que não tem não eu vou me confundindo com o outro adoro vitória e não seguir até a mansão de alicia e vai entregar a faquinha faquinha que nós usamos né e vaiéntica a e vai e vai e vai Obrigado por assistir Adriana Zanotto O que é isso? É claro, eu sou o meu objetivo. Eu acho que é isso mesmo. Por favor. Eu pensei que você estava procurando a pesquisa. Sim, sim, mas... A CIDADE NO BRASIL O que você está fazendo? Eu não me engano, Laila! O que você está fazendo? Eu estou ouvindo! Eu estou ouvindo! Eu não sei se você está fazendo isso. Aria? Ah... Então... Então, é difícil. Laila? Eu vou te dizer, então, por favor, me conecte mais um pouco. Você pode me conectar a sua mão. Você pode me conectar mais um pouco? Sim Sim Então, você pode fazer isso? Sim Sim Eu acho que a Laira tem um trabalho com a Alisha Eu? Eu gostaria de me oferecer a força para encontrar a terra e a arma O que é isso? Primeiro, eu não preciso falar sobre a forma do mundo do mundo Na época, os homens e os homens foram colocados em seu lugar E os homens e os homens foram guardados Obrigado. Mas não tem que ter cuidado para o que não está. Isso é o que não está acontecendo. Sim, não é. Por que todos os homens sejam os pôs, eles não podem ter cuidado com o que não está. Entendi. O que eu queria falar sobre o que você quer dizer, é que o que você quer dizer, é que você pode ter cuidado com os homens. 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 Sim, então... Primeiro, sobre o Espírito do Espírito, mas todos os nossos irmãos são perdidos de agradecimento para o Senhor. Mas... Ele é um homem que se tornou o presidente do Espírito. Ele é um homem que se preparou para o prêmio. Por isso? Eu acho que você pode conviver. O que você quer dizer? Eu vou falar para o Espírito do Espírito. Eu vou falar comigo. É muito rápido. Nós também... O ZEN é rápido. Futuramente vamos descobrir, né? Eu acho que eu ainda não tenho a chave pra esse baú também... Não... Miu no Kuno, certo? Eu acho que a chave não tem a chave pra esse baú também... Não... Alisha-san é um pouco o Tenba-san, né? Vamos até o santuário, né? Pra ver se a gente acha esse novo... Que fala... Vou falar padre, né? Achar um padre, né? Que... Que possa ajudar a cidade... Com... Um futuro Lorde, né? A gente precisa de um Lorde da Terra pra... Pra proteger essa cidade, então... A gente vai atrás dele agora... Seu efeito de um país... uvir o principal era... O tal... Não é... Então, dos reais a favor... O tanto é o uso do seu trabalho da Terra? É... Seis o uso do Blackado... Os dois tomam lá, né? Os dois tomam lá... É o destino dele que eu estou a salvar a terra... Sim... Soscai... Tchau, tchau. O que é isso? A CIDADE NO BRASIL Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Eu quero ver o meu caminho. Eu quero ver o meu lugar. Eu quero ver o meu lugar. Isso é o夢 do Alisha. Entendi, Alisha. E... como é que... Depois do meu destino, Alisha, me dê o meu nome. Alisha, eu vou te dar uma palavra... A CIDADE NO BRASIL 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 É assim... O primeiro lugar... Tudo bem, né? Todos se sentem bem. Se você quiser dizer isso, é muito obrigado. Você também pode se encontrar com o Mikuriyo, mas... Sim... É assim... Vamos salvar, né? Sempre salve. Agora a gente vai pra... Acho que pra fora, acho que... Passa no final... Do grupo de contas... Não muda nada... Não nós? Não muda nada... Sem o pior moto... Somente de luz. Isso é... No final... É assim... É assim... Não, não, não. É assim... É assim... É assim... O que é que é? Não é assim... Que não é? É... É assim... Que não é... Você tem um ser um peito em uma pessoa do que me diz Eu também te ensuei, mas... Se você quiser saber mais sobre a sua vida... Como você deve fazer o que a gente, os gafas... Para não ser uma vez que a gente tenha feito o meu coração, Aresia, eu quero saber de você. Mas... você pode ser um peito? Eu sou um peito em um peito? Eu sou um peito em um peito em um corpo, mas eu não tenho cuidado... Sim, por favor. Entendi. Se você achar, eu vou te dizer um pouco. Eu vou te ajudar. Eu também falo, mas... Agora... ... você está perdendo, Alicia? Não, não. Eu não me lembro. O nome do Gumi está terminando. Shoma, vamos! 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 Versa o Cymber! Notem! Haniuu é um! Vá! Apoio que no Cymber! Tentou? S há bem! Visita! Tentando! 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 Vamos lá. Óculos de sol, um visual. Vamos ver o que tem aqui. Tem um bom por aqui. Ah, na frente tem um bom. Ah, na frente tem um bom por aqui. Ah, na frente tem um bom por aqui. Mas, é uma boa palavra. O monólico não está vendo. O monólico ainda não está vendo. O monólico ainda não está vendo. Flavio, chute. Aqui. Aqui. A opção, de 30 mil é dia Chega e não. Quebraве. Isso éen guy. Seran villas. Uhun guy. Paty. Essa ée. Eu acho que estaendo à empresa. Vamos matar, vir aqui ó, rapidão, já mata rápido. Um peito de jewellery, que não. Lila, me obriga. Atenção! Ah!! Aqui noce! Siguro! Deve ter servir! Deve se assombrar! Mas não podemos, mas nós vamos! Vamos! Tudo isso! Estou pronto, queridos! Vim! Vamos! Agora, o 저희 está a graça, entretanto! salvar né, porque lá é uma dungeon né, então tem chance de tu falecer né acho que agora vamos entrar aqui eu consigo explorar bem o lugar porque tem os baús legais já temos um monólico ali à frente e temos um bicho em cima, cuidem e ó, dropou a estrela da DLC essa estrela é chato hein, gays e aí ela é igual o gatinho né acho que é um pouquinho mais fraco do gatinho e aí 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 ele cancelou meu combo e aí e aí e aí e aí e aí ele é muito mais fácil de gatinha e aí 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 Acho que isso aqui é bom, hein? Vai deixar um pouco mais tanque, né? Pronto. Agora nele, sapato duro. Vai me tirar ataque, né, velho? Isso aqui é bom pra maguinha aqui, ó. Cadê? Ué? Ela não pode usar? Quem que pode usar? Ah, vou me clero, ó. Vou guardar pro me clero. Entendi. Tem uma vestimenta aqui. Também é ruim porque a gente tira a magia dela, então... E ela é mais baseada em magia, então não vou pôr. Hum, agora deixa eu ver que lado que eu vou... Eu vou pra cá. Vamos pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Aqui é melhor que a Mãe. Pra cá, é bom. Aqui temos o Monóleto. Mais um P.A.zinha pra nós. Aqui não tem passagem. Aqui acho que tem um baú. Sorvete de manga Vamos comer um lanche Esse aqui a gente nunca comeu Vamos comer Agora a gente vai pro outro lado O vento de manga Que aroma que vem Hoje falei . . . . Então, galera, eu tinha esquecido de pegar esse aqui, ó. Mas é mais um monógrafo, ó. Hoje, eu vou te dar um bom poder. 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 O que eu vou te dar um bom poder? O que eu vou te dar um bom poder? Todos, você sabe? O que é isso? So... Lila's... Sim, Lady Lake's... ... ... Lila's... ... 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 O que é que ele tem? Se você não consegue fazer isso... É isso aí, o que eu acho que é uma nova regla, assim? E, Mikurio, o que é o que é o que é? Vamos lá. Ah, o Zurei não quer fazer o que é o Mikurio. Por que? Você não precisa fazer isso mesmo? A Alicia é preciso do que você deseja, certo? Para mim seu desejo, ela tem o poder de seu desejo. Mas... Mikurio... E aí Olha Já deu para entender né e olha o arco arco mig leu nada demais Voltando por ter uma conversa aí que o que se ativar Vá para você. O que é isso? Você está em um cavalo. Você está em um cavalo? É o que você está em um cavalo. Você está em um cavalo. Sulei, tem algo que se escreveu em um cavalo... Como um antigo... Qual é? Você está em um cavalo de um cavalo... O que é isso? O que é que a Alicia está? Vá! 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 Na verdade? Tem que ter um trabalho, né?! Ah! Aqui, um monólico aqui, mais um PA, né? Agora, o quadro que está escrito no escritório, eu acho que vou pra cá. Vocês não são obrigados a derrotar todos os inimigos do jogo, né? Mas eu aconselho pra farmar dinheiro. Ah, tem um gatinho, agora fui ver. Subimos de nível. Vamos pra cá, que deve ter um baú, né? Ou não tem nada? Hum, aqui é só descida... Não vou descer agora, não. Vou descer. Vamos lá. Ainda, por favor! Vamos! 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 Esta é a espada do Jokers. Vamos! Temos dois baús. Vestimento Ambar e... Anel da Terra, velho. Vamos ver o que é bom. Anel da Terra... Vai me dar... Defesa... Vou botar na Alistia, talvez. Dá um. Onde é que eu posso pôr, mano? Estou louco aqui, ó. Melhor, ó. Drupou o melhor para ela. Foco? Não. Deixar ali... Terra vai me diminuir... Vai aumentar a defesa, mas vai me diminuir o... Não vou usar. Não sei se eu pego ou não pego. Não, não vou usar agora. Não. Não vou usar agora. O que é isso? Eita, eita, eita. Eu não quero pegar esse bicho aí agora, não. Vamos voltar, que é pelo outro lado. Aqui é só para pegar os dois baús. Vamos usar aí. A gente vai esquivar dos mob agora. Não vou lutar com eles, né? Esse lugar está me dando pouco XP já. Não vale a pena ficar grindando muito aqui, entendeu? Está ganhando muito pouco XP aqui. Sai! Sai! Morre! Aqui temos essas portas. Não pode entrar ainda. Ou pode, não me lembrava. Não pode entrar. Vamos derrotar logo XP. Vamos lá. We're on! We're on! We're on! We're on! We're on! We're on! This is the fire of the Joker. I have a spirit of my strength. O que é isso? O que é isso? Vou salvar... Eu assisti pro objetivo, vamos ver o que tem aqui. Acho que tem uma planta. Açafrão. Acho que agora deve ser boss, não sei. O que é isso? Eu só entendo e vario de nada, eu tenho que ser a todo isso. Acham! A Moryuumda, Graguda, co right! Ch Pharise, bravo! Cê unit voice, Kingkolgano, co right! Agenda o avanço da Homawaiu! Mas... com isso não há nada! E aí E aí E aí E aí E aí Isso é isso E aí Eu amo E aí E aí Mícúrião! Tirem bem... Laira, me enviar a vizinha. Me enviaria? Oi, Mícúrião! Eu acho que eu tenho que ser um pouco de fio de fio. Eu admito. Vizinha de vizinha, tem que serão de fio. Mas, Sirei, você não está entendendo. Entendo. Você está entendendo. Você está entendendo. Você está entendendo. Eu vou chorar, mano, eu vou chorar. 順序に至る輝きの一助様の令体。 乱時、承諾の意志あらば、その名を告げ、沼は省略! 省略? カムイ、行けます! 巫女さん、スレイさんにまだ! そんなのとっくに。知ってるって! もう... 行くぞ!巫女さんの間を守ります! Eu vou guardar todos vocês! Não, agora eu vou fazer isso! Agora eu vou fazer o mesmo! Muitas armas são mais difíceis de dançar e descarar! A gente vai tirar o mesmo? Esse é o mesmo! O mesmo que você quer fazer isso! É, o mesmo que você quer fazer isso! O mesmo que você quer fazer isso! A gente vai te ajudar! O que é isso? Você conseguiu fazer isso, certo? Você conseguiu fazer isso, né? Uff! Entendi, você não conseguiu fazer isso, né? Miquelio, eu... Você não precisa de uma coisa. Eu... Eu consegui fazer isso para mim. Eu sei que você está fazendo isso. Você está muito orgulhoso... ...não... Alisha, você... Sim, não é só o nome, não é só o nome. Alisha, você pode ver o que você está vendo? Eu tenho certeza que a sua força é muito forte. Eu acho que você tem um campeonato de saíca. Tchau, tchau. Entendi Subimos de nível Ah, esqueci de mudar o visual dela, né? Da Alisha Vamos mudar rapidão aqui Opa, não é aqui Essa não Não Acho que não também Essa é legal Me lembra do Tales of Grace Ah, mas essa aqui é show, hein? Essa aqui eu acho muito Lugar Vou pegar essa, vou tocar cabelo Eita Aí, ó Foda Foda A gente ganhou habilidades novas também Choque de sombra Um, dois, três, quatro, cinco, seis Hum Acho que tá bom Acho que tá bom, acho Essa estocada aqui não é tão boa Botão vendaval É, é isso Pronto Tem uma conversa por aqui agora que eu não me lembro de é Ah, voltando aqui pro salvamento aqui tem uma conversa Vou abrir Vou abrir uma conversa Vou abrir uma conversa Pronto Hum Hum Vamos salvar Seguiram em frente Agora não sei se vou pra esquerda ou pra direita Deixa eu ver Pra direita Aqui tem o monólito Mais um pra nós Tem um baú Agora eu vou equipar o Micleo Hum, aqui vai diminuir muito Poder dele Hum, aqui também é ruim Também é ruim Aqui já é baú Hum, qualquer Que eu pego, que eu pego, que eu pego Que eu pego Ah, e estrela, né, mano? Ah, e estrela, né, mano? Acho que por aqui a gente... A gente foi por aqui? Ali é o objetivo, né? Temos o baú Asas de demônio É um costo e uma roupinha Que eu pego 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 E aí 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 Tchau, tchau. O que é isso? Tchau, tchau. Vamos comer aqui, talvez, para abrir uma conversa. Terrine de salmão, vamos comer e vai abrir uma conversa. Se você não tem corpo, você pode sentir que não tem corpo. Então... O LOMBINHO DE BATATA Há muitos coisa estranhos, mas eu acho que os viajes são muito fãs! Sim, sim. Lila tem um tempo para ser um ser de ser. Sim, e o Mico-Rio... Srei também. Então, eu quero ser um parceiro. Mas, eu quero agradecer. Eu quero agradecer aqui. Eu quero agradecer. Lila também, mas eu queria ser um parceiro. Srei, eu fiquei um parceiro de uma pessoa que era sempre em um dos seres. Eu queria ser um parceiro de um parceiro. E aí Agora vamos comer uns vegetais cortados. Não, 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 não. Música 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 Kamehí é realmente um amigo? Não sei Kamehí é Kamehí é Kamehí! Eu disse que era o Kame Hyoma. Não é Kame Hyoma, né? Se Kame Hyoma é uma pessoa, eu não tenho dificuldade. Então, eu acho que é o Kame Hyoma. Ou seja, o Kame... Ou seja, o Kame Hyoma... Mas se você pensar, eu acho que é o Kame Hyoma. Ou seja, o Kame Hyoma é o Kame Hyoma. Mas eu acho que é verdade. O Kame Hyoma é o Kame Hyoma. A conversa... O Kame Hyoma é o Kame Hyoma. Se você pensar... Esse Kame Hyoma é o Kame Hyoma. Olha, Kame Hyoma foi gostoso... Mas eu acho que... Se você só pôr a fria de molho... É só o Kame Hyoma, não é só? A fria de molho é o Kame Hyoma. É, agora que eu disse que... O Kame Hyoma era só... A fria de molho, pode ser gostoso de melhorar... A fria de molho... E aí Tchau, tchau. Se eu ajudei, curta. Se eu ajudei, compartilhe. Se eu ajudei, pode comentar aí alguma coisa. Se tá faltando também. Valeu, abraço, até mais. Falou!